A sala VIP da Nômade veio aí com algumas novidades que deixaram os viajantes bem felizes e ficou ainda mais fácil a forma como acessar. Para quem não sabe o que é a Nômade, é uma conta global, aceita em mais de 180 países, que te permite investir, guardar o seu dinheiro, utilizar no exterior, super fácil, prática e segura. E ela conta com uma sala VIP bem completa no aeroporto de Guarulhos, no Terminal 3. Para quem não conhece a sala, ela é bem grande, tem vários espaços ali para você ficar aguardando o seu voo, com tomadas, poltronas confortáveis, área de co-working, área de amamentação, área pet, área kids, banheiro, wi-fi. Ou seja, é uma sala e tanto. Sem contar o buffet de alimentação que é gigante, tanto em alimentos salgados e tem até mesmo doce, brigadeiros, brownies, tem até milkshake e uma variedade de bebidas, café, refrigerante, suco, chá. Tem até mesmo vinhos ali disponíveis. Eu não sei vocês, mas para mim a viagem já começa no aeroporto. É uma experiência completamente diferente você chegar, poder ficar numa sala VIP, descansar e ir para o seu voo renovado. E uma das grandes novidades da sala VIP é que agora ela se tornou 24 horas. Ou seja, independente do horário do seu voo, você vai conseguir acessar a sala VIP da Nômade que ela estará aberta esperando por você. Primeiramente, você tem que ter uma conta na Nômade, né? Inclusive eu tenho um cupom, eu quero conhecer, que te dá até 20 dólares de cashback no seu primeiro câmbio. Abrindo a sua conta na Nômade, o que é muito fácil, e fazendo o seu primeiro câmbio, você já começa a participar do programa de fidelidade Nômade Pass. E a partir do nível 2, você já consegue acessar a sala VIP. E aí que está outra grande novidade. Ficou muito mais fácil se tornar nível 2. Para ser nível 2, dentro do programa fala que você precisa ter mil pontos. E como que faz para atingir esses mil pontos? Já deixa o like aqui que eu vou te contar tudo. Cada um dólar que você envia para a Nômade, você ganha um ponto. Então, antigamente, você precisava enviar mil dólares para poder atingir aí o nível 2. Para poder ganhar esses mil pontos. E hoje em dia, tem uma regrinha que está ajudando muitos viajantes. Todo dinheiro que você coloca e fica parado em conta, no dia primeiro de cada mês, ele gera pontos que valem por 30 dias. Ou seja, no mês de maio, você colocou lá 500 dólares. Você ganhou 500 pontos. Esses pontos dos dólares que você insere, vale por um ano. Então, colocou 500 dólares lá no mês de maio, ganhou 500 pontos que vai valer aí por um ano. Se você já tivesse colocado os mil pontos, já ia valer aí por 12 meses, né? Por um ano. E você já ia ter esse acesso à sala VIP durante um ano. Mas, como você colocou apenas 500, você sabe que você ainda não pode ter acesso. Mas como que você faz para conseguir acessar a sala VIP, mesmo assim, colocando só metade do valor? Como eu disse anteriormente, todo dinheiro parado em conta ou investido, ele também reverte em pontos no dia primeiro de cada mês. E vale por 30 dias. Então, se eu coloquei no mês de maio 500 dólares e não gastei com nada, ainda não foi a data da minha viagem, no dia primeiro de junho, eu tenho os 500 pontos que eu já ganhei da transferência e mais 500 pontos do dinheiro parado em conta. Ou seja, você atingiu os mil pontos e já tem direito à sala VIP. Porém, esse dinheiro parado em conta, mais uma vez, atenção, eles valem por 30 dias. Então, durante esse mês de junho, você vai ter aí esse direito, né? Porque você no mês de maio colocou e não utilizou. Se no mês de junho você não colocar mais dinheiro e utilizar esse dinheiro parado em conta, o seu número de pontos vai cair. Então, em julho, você já não terá mais acesso. Mas para quem vai fazer uma viagem para o exterior, 500 dólares é um valor aí bem baixo para se colocar. Porque geralmente a gente acaba levando bem mais que isso numa viagem internacional. Ou seja, é muito fácil você conseguir atingir essa pontuação para já ter acesso à sala VIP. E eu sei que vocês já vão me perguntar se essa sala VIP dá direito ao acompanhante. independente de qualquer nível, você tem direito a dois acompanhantes menores de 17 anos. Para acompanhantes maiores de 18 anos, apenas no nível 4 e 5. Ou seja, você teria que colocar muito mais dinheiro na sua conta para ter direito a um acompanhante maior de 18 anos. E aí vai outra dica. O que eu aconselho? Você e seu acompanhante, os dois abram a conta e coloquem dinheiro lá na sua conta da Nômade. Pois assim os dois vão conseguir mais rápido atingir o nível 2 e já poder terem acesso à sala VIP. E lembrando que quando você for abrir sua conta na Nômade ou indicar para algum amigo ou familiar, peça para usar o cupom EUQUEROCONHECER. Assim você ajuda para que o nosso canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Se ainda restou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Deixe o like. Obrigada por assistir até o final. Um beijo e até a próxima.